Não me conformo em vê-lo, Gaston Triste e desanimado Qualquer um quer ser você, oh Gaston Mesmo que mal-humorado Ninguém nesta aldeia é tão respeitado Não há quem te possa enfrentar Ninguém aqui é tão admirado E não há quem não queira te imitar Não há igual a Gaston Nem melhor que Gaston Nem pescoço mais grosso que o teu, oh Gaston Nesta aldeia ninguém é tão homem Modelo de perfeição Se há valentes aqui todos só vem Pois você quando briga põe todos Não há igual a Gaston Mais herói que Gaston Não há queixo mais masculino que o de Gaston Sou um tipo de homem impressionante Mais que baixão é o Gaston No bar da rua, na passão da linha Gaston é o melhor e o resto é fisquinha Ninguém Bate o Gaston, ninguém Não há brinca, ninguém pode Bate o Gaston Ele é forte, ele é tão musculoso Tenho muque pra dar e vender Seu defeito é ser orgulhoso Verdade Sou todo peludo, não vou esconder Ninguém bate em Gaston Vem compartilhar Ninguém costa a distância melhor que Gaston Vejam como eu sou bom numa cusparada Vem ser o Gaston Duas dúzias de ovos comi todo dia Pois sempre quis ser bem portão E com cinco dúzias que como hoje em dia Fiquei maior que um garoção Vão de gaston Ninguém monta cavalo melhor que Gaston Tenho caça empalhada por toda a casa Ele é o maior Na casa Socorro! Alguém me ajude! Oh, esse? Por favor! Por favor! Eu preciso de ajuda! Ele a pegou! Ele a prendeu no calabouço! Quem? Bela! Temos que ir! Não podemos perder um minuto! Devagar, Maurice! Quem prendeu Bela, afinal de contas? A fera! Uma fera monstruosa e horrível! E de que tamanho? Durante! Com um focinho grande e feio? Com uma cara horrenda! Com uns carinhos afiados! É! Eu vou me ajudar! Está bem, Velhote! Nós vamos livrá-lo disso! Avão! Obrigado! 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 Velho louco, Maurice! Ele mata gente de tanto e... Velho louco, Maurice! Velho louco, Maurice! De fu, eu estive pensando... Cuidado com isso! Eu sei! A cabeça do pai de quem amo... Cada dia se torna mais louco... Minha mente ficou funcionando... Quando olhei pra esse pobre insano... Como eu quero casar com a filha do velho... Então eu armei o meu plano! Se eu... É! E então nós? Não, e ela vai... Entendeu? Ah, agora entendi! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia! O nome é o Gaston! O nome é o Gaston! O nome é o Gaston! Vai explorar um maluco! Só mesmo o Gaston! Muito em breve teremos... O nome é o Gaston! 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 Mas ninguém vai me ajudar... Tchau, tchau.